O acidente ocorreu durante a tarde desta terça-feira em Pato Branco, no cruzamento das ruas Edmo Pastro e Pedro Luiz Tavares, no bairro Bela Vista. O acidente envolveu uma motocicleta Yamaha e um carro, resultando em ferimentos no condutor da moto. O homem de 63 anos foi socorrido pela ambulância do SAMU e encaminhado para atendimento médico devido a uma suspeita de fratura.